Música Tudo bom com vocês? Eu sou o sacerdote Michael Giochossi E vim aqui com mais uma simpatia dos bonecos bruxos Pessoal, o que vocês vão precisar para essa simpatia? Dois bonequinhos, esse aqui, bonequinho bruxo Que é chamado, vocês compram isso aqui na casa de artigo religioso Duas tirinhas de papel Essência de rosa, olha aqui, essa essência vermelhinha aqui, de rosa Açúcar e canela Para qual é a finalidade dessa simpatia? Para adoçar o relacionamento com uma pessoa Entende? Para adoçar o homem, para adoçar a mulher Só que essa simpatia vai ser firmada com o cosmo Com a energia do universo Como vocês vão fazer? Vocês pegam a essência Jogam ela num copo assim, olha Que vocês vão precisar fazer como se fosse Um sumo, uma beberragem Ah, vocês vão precisar também de algodão Vocês botam aqui, olha Um pouquinho de canela Botam um pouquinho de canela aqui, olha No copo O açúcar Misturou Vou usar essa Essa parte dessa Vou mexer aqui Só para fazer A mistura, a beberragem Deixa aqui Escreve O nome do rapaz Ou o nome da moça Em um dos papéis Vamos pôr Alexandre Alexandre Rosa A outra Maria do Carmo Maria do Carmo Pronto Vamos supor assim Que você vai fazer Para um homem Você vai pegar aquele sumo E vai molhar o algodão Assim Vai fazer como se fosse Isso aqui, olha Vai deixar ele assim Esse Esse líquido aqui, olha Nesse algodão Dá um espremido Nesse aqui Aí você vai pegar o nome Vamos supor Vou fazer Para a moça Ou para o moço Pega e enrola O nome dela Naquele algodão Com aqueles materiais E nas costas do boneco Ele é aberto Se você ver aqui Você enfia ele aqui atrás Todo bonequinho Desses religiosos Assim Esses bonequinhos bruxos Ele é aberto Entende? Pode ver que está nas costas Do boneco Caso vocês não consigam Isso aqui Esse bonequinho Vocês podem fazer Uma trouxinha Quadradinha Assim De pano Que dá certo Também No caso Que vocês não terem Isso aqui Colocou em um Aí vocês vão pegar O algodão Normal Sequinho E vai Vamos supor Esse aqui É o Rapaz A moça Você vai enrolar Aqui Vai enrolar Isso aqui Olha Ficou assim Tu pega Enfia Nas costas Do outro boneco Pegou aqui Pegou aqui Pega a fita rosa Para mim Calma aí Faltou a fita A fitinha rosa Pegou fita rosa Também Vocês vão precisar Pessoal Vocês vão precisar Pegou um pedaço De tira rosa Tem um tesourinho Aqui Cortar aqui Cortou Tira rosa Vocês abraçam Os bonecos Eles tem bracinhos Se não tiver bracinho Não tem importância O importante Eles tem rostinho Pintem o rosto Se vocês for fazer Aqueles As trouxinhas Pintem o rostinho Pinta a boquinha Pinta a cabelinha Assim Amarrão Diferente para o outro E já vai mentalizando As duas pessoas unidas As duas pessoas Façam Pessoal Façam Sozinho Faça um lugar Que esteja à vontade Entendeu Bote uma roupinha limpa Arrume o ambiente Não deixe aquele ambiente Carregado Perturbado Pesado Entendeu Sozinho Sem ninguém Para botar o olho Como eu tinha falado Em antigos vídeos Não deixe ninguém Botar o olho Já vendo essa simpatia Porque tem gente Nossa Para que você está fazendo isso Entende Para que Não Faça sozinho Faça com fé Faça com determinação Terminou de enrolar O bonequinho Dá três nós Um boneco Um Dois Olha o terceiro Está aplicado Três Eles vão ficar assim Amarradinho Podem ver que eles estão Abraçados Olha os bracinhos dele Abraçados Vocês vão fazer Vocês pegam um pedacinho De pano verde Desses daqui Assim Esse aqui é um mourinho Você encontra também Esse aqui você encontra Tudo na casa De artigo religioso Botou o bonequinho Aqui assim Enrola ele O diástico Não é? Aqui Enrola eles Bem enroladinho E aí O que vocês vão fazer? Vocês vão me enterrar Essa trouxinha Aqui Em um pé de árvore Frutífero Ou Pode ser perto De uma árvore Bem bonita Uma árvore Que tenha frutos Uma árvore Que tenha flores Um lugar bonito Na natureza Não vá me enterrar Isso aqui Em pé de espinho Não vá me enterrar Isso aqui Em pé de coisa feia Mato seco Terra seca Coloque naquele lugar De natureza bonita Onde que tem A pés de fruta Que tem árvores bonitas Entendeu? Colocou Embaixo do Enterrou Isso aqui Cavou O buraco Enterrou Você coloca Faz a sua reza Entregue Para o cosmo Peça Para que os deuses Tragam Aquela pessoa De volta Para você Doce Peça Para o universo Peça Para uma entidade De devoção A de vocês Entendeu? Pode ser um deus Isis Afrodite Quem vocês quiserem Entendeu? Ao cosmo Entregue Enterrou Dá sete passos Para trás Vira E não olha mais Entendeu? E acredite Tenha fé Um trabalho Fortíssimo Maravilhoso Passado pelos meus Próprios guias Espirituais Entende? Pessoal Se vocês quiserem Consultar O tarô Eu já tarô Egípcio Faço trabalhos Espirituais também Ah, eu não consigo Fazer isso aqui Não tem nem como Na minha cidade Nem mato tem Nem árvore Eu faço para vocês Vocês podem estar Me procurando Eu faço Realizo a simpatia Para vocês É só me procurar O meu telefone Está na descrição Do vídeo Entende? Pessoal Curtam a nossa página No Youtube Tem a nossa página No Facebook também Tem a nossa página No Instagram Vai estar tudo Na descrição Do vídeo Curtir a nossa página Compartilhe Muito obrigado Pessoal Eu agradeço Um beijão Para todos os macumbeiros De plantão Muito obrigado Tchau 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 Tchau